A 12ª edição do Festival de Inverno de Ponte Nova já tem data para começar. Durante 4 dias do mês de agosto haverá shows e homenagens. O evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura foi lançado oficialmente na noite de hoje. O festival está bem caprichado, com atividades bem variadas. A gente começa no dia 4, aqui na Avenida. O tema do festival é Circuito da Arte, porque a gente pretende passar por vários locais diferentes. No dia 4 a gente começa com o V-Jazz, o show de uma banda holandesa. E a gente vai ter aqui também uma parte do Circuito da Arte, que são as cervejas artesanais, hambúrguer, que vão montar as barracas aqui para acompanhar o evento do V-Jazz. No dia 5, no domingo, nós vamos fazer uma homenagem aos criadores do festival, que são do Vauaçu. Então, o evento vai ser todo no Vauaçu. Nós vamos ter passeio ciclístico, cavalgada e tudo vai culminar lá no campo. E aí a gente vai ter show DJ, vai ter voz e violão, a Rayana Evangelista, o Alisson. E algumas homenagens a esses criadores vão ser feitas lá. Na segunda-feira, a gente vai para a Praça de Palmeiras, com contação de histórias para as crianças. E a gente vai contar com a participação da rede municipal, estadual, particular também. No dia 7, começa uma exposição de arte na praça. Nós vamos montar uma galeria de arte, que vai ficar lá do dia 7 ao dia 10, com peças de escultores, de artistas locais. E também, no dia 7, acontece às 17h30, aqui em frente à igreja, na Praça de Túlio Vargas, o Chá, Café e Poesia, com muita música, declamação. No dia 8, estaremos na praça com a apresentação de dança do Estúdio de Arte e Núcleo de Dança. E o palco aberto para as escolas de música, para ir para os cantores, para os artistas amadores poderem se apresentar. A gente até pede que os artistas que tiverem interesse nos procurem para a gente elaborar a agenda. Alguns já nos procuraram. No dia 9, nós teremos o Nelson Ângelo na praça, a apresentação de balé e dança antes. E depois o workshop e show com o Nelson Ângelo. No dia 10, nós teremos o Ponte Nova Canta Pedro Zaidan, uma homenagem ao Pedro Zaidan, aqui na UAB. E logo em seguida, o show maior, que vai ser a banda Fundo de Quintal, que vai trazer um sambinha para a gente lá na Praça de Palmeiras. No sábado, dia 11, nós teremos o dia todo na Praça Circuito da Arte, com as barraquinhas do artesanato local, cerveja, hambúrguer, comida artesanal. Teremos show com a banda Malay Cia à noite, na praça, também. Durante a manhã do sábado, nós também teremos no bairro Pacheco e no bairro Dalvo de Oliveira Bem Feito, Gincana para as crianças, com parceria com os alunos de educação física da Unipac. E para encerrar, no domingo, nós teremos uma peça de teatro do Grupo Viver com Arte, na parte da manhã, na Praça de Palmeiras. E a partir das 14h30, o evento de Hip Hop, Arte Salva, na praça também, das 14h30, provavelmente, até umas 18h, 19h. E aí a gente encerra o festival com chave de ouro. O festival de inverno é marcado sempre pela participação de artistas locais, não só na área da música, mas também no artesanato, na culinária e nas danças. Nós temos muitos talentos, muitos grupos, a arte aqui é muito rica. A minha visão, o que eu tive mais dificuldade, talvez, no planejamento de um festival, é conseguir unir todas as áreas. É lógico, sempre fica alguma coisa de fora, porque é uma semana só, a gente não tem condições de atender. Mas eu acho que o festival tem um perfil de valorização da cultura da nossa terra, da arte da nossa terra. E esse perfil também da variedade, da diversidade, de não ter somente um tipo para um público. A gente tem que atender a todos, até criança, nesse período. Então, eu acho que a tendência, a programação desse ano foi feita com muito carinho. Gostaria de ter tido um pouco mais tempo para programar, mas deu para fazer tudo direitinho. E o do ano que vem, eu já espero começar a planejar agora, no final de 2018, para que a gente consiga atingir ainda um público maior, atingir outros grupos que não participaram desse.